E aí rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, já tô melhor, já tô mais tranquilo, tô saindo de casa agora pra ir lá no show do Ganso, tô meio um pouco atrasado como sempre, o polaquinho já tá como lá. E orei bastante, pensei bastante e tô melhor porque eu não vou nunca filmar com um sorriso falso, galera, então eu tô mais ou menos sorrindo aqui, mas é verdadeiro. De novo agradecendo todas as mensagens aí, galera, vou tentar fazer um vídeo louco aí hoje lá no Ganso. E outra coisa, tem muito canal, mano, tem muito canal show de bola que o youtuber tem o dom, tem talento, tem a mesma coisa, tem carisma, sabe editar tudo, mano. Mas falta só divulgação, né, cara, só divulgação. Porque não tem outro meio aqui no YouTube do cara crescer se não for divulgação, galera. Tem muita gente que tem canal grande lá, não critica os caras, eles não divulgam, mas eu não critico, tem muitos que tem aquele pensamento, ah, eu cresci sozinho, tem que ralar pra crescer. Mentira, ninguém cresce sozinho no YouTube, não, mano. É só com divulgação. Então, galera, como o problema é divulgação, como o meu canal tá um pouquinho, tá crescendo aos pouquinhos, mas tá crescendo, então eu penso, quem poderá lhe salvar é o Polaco. Eu vou divulgar no meu, não sei se resolve, galera, o meu divulgando vocês, mas eu vou começar a divulgar todo vídeo e um canal, mano. Vai ser aleatório, já veio um na cabeça aqui, e é você, Vandinho, no Japão. Pô, o cara sugoi, mano, o cara sugoi é cara show de bola, tá aí na luta, o cara edita pra caramba, tem carisma, fala bem, faz os vídeos da hora, galera. Tá crescendo, agora vai crescer mais, galera, representa, ajuda aí, galera, vai lá e se inscreve no canal, Vandinho no Japão, vai tá a descrição, só do dele aqui. Hoje eu quero falar isso, hoje é o Vandinho no Japão, o cara, a gente bota sempre dando uma força, sempre dando uma moralzinha nos vídeos dele lá pro Polaco. Logo um dia eu vou marcar pra gente aí conversar, Vandinho, fazer um negócio diferente aí junto, beleza? E é isso aí, começando o vídeo, indo lá pra Tóquio, no Show do Gans, vamos ver o que que dá. Já tô melhor, vou parar ali no Combine, na loja de convivência, vou tomar um café, e aí sim, galera, beleza? É nóis, fechou? Vandinho no Japão, solta a vinheta, mas eu não tenho vinheta, então acompanha o vídeo aí, beleza? Valeu, é nóis, é nóis! E aí, galera, agora vai, hein? Agora vai, hein? Beleza? Olá, que hoje é um dia do Rock'n'Roll, tô aqui no Show do Gans, acabei de chegar aí, galera. Olha aí, Juninho, agora tem que me liberar toda a droga aí. Olha aí, fica torto. Nem dá pra ver que tá torto, velho. E aí, vamos lá. E aí? E aí? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?